Música Hoje nós viemos acompanhar o ensaio geral da marinha para o desfile de 7 de setembro que vai acontecer na esplanada dos ministérios em Brasília. Os militares estão aguardando ali para entrar em forma e fazer uma passagem simulando o desfile que vai acontecer lá no dia 7 de setembro. Aqui ao meu lado o capitão de fragata, fuzileiro naval Bernardo, que vai contar para a gente como é que vai ser a participação da marinha aí no desfile. Comandante, o que a gente pode esperar aí esse ano da participação da marinha no desfile? Como parte das comemorações da Semana da Pátria, a marinha do Brasil esse ano irá desfilar com aproximadamente 600 militares. É um efetivo aproximadamente 90% superior ao que desfilou no ano passado. Comandante, entre esses 600 militares tem a banda marcial de fuzileiros navais, que é uma grande atração. Como é que vai estar a participação deles esse ano? Quantos integrantes? A banda marcial do Corpo de Fuzileiros Navais tem como missão divulgar a marinha do Brasil o Corpo de Fuzileiros Navais. Esse ano nós temos, com o pão da banda marcial, 110 militares. E essa banda se distingue não só pelas evoluções que realiza durante suas apresentações, como também por tocar a gaita escocesa, também conhecida como gaita escocesa. Certo, comandante. E quem quiser conferir o desfile aí da banda e dos outros integrantes também, dos outros militares da marinha, é só ir lá na espanada dos ministérios. O desfile vai acontecer aí a partir de 9 horas da manhã em Brasília. De Brasília, Gabriela Noronha.